É pra levar os caras da penha e a polícia embaixo? É, aham. Aí tá virando festa, né, mano? Eu também tô achando isso aqui estranho, já, velho. Vai estar entrando. Ô, bacana, eu falei pra tu entrar. Visão, qual foi? Falei pra tu entrar. Hã? Falei pra tu entrar. Dá pra escutar lá de fora não, pai. Ah, mas eu não falei nem pra vocês entram nem pra vocês saírem, mano. Pô, mano, não. Eu tô falando com o patrão, mano. Tô falando com o patrão, meu Deus. Eu tô falando com o patrão. Eu tô falando com o patrão. Eu tô falando com o patrão. Hum, entendeu. Eu tô falando aqui. Hum, dois. Tô mostrando. Entra aí, oficial. Vai ser os últimos também. Só porque que cê... Rapidinho. E, oficial. Entra aí, entra aí. Então, cê tá dando pra entrar num local que... Ué! Entendeu? Tu vem pra negociar o bagulho e não vai entrar, mano? Pô, eu vou negociar pra ligar aqui, pô. Aqui fora, pô. Cê tá achando que é o quê? Que eu vou entrar aí com o pessoal todo armado, pô? Demorou, então. Vê aí com ele se é pra polícia aí também, mano. Porque o cara tá dizendo que não vai descer, não. Não, não. Polícia não. Não, né? Polícia não. Não. Entra aí, vocês três, parço. Tá ok. Tá sucata, cata. Manda de novo. Alguém acompanha aqui, mano? Esses caras aqui, esses lerdão aqui. Antes que eu dou um pipoco em cada um. Vai, mina. Não adianta. Talvez tem um namoradinho aqui, um amiguinho. Entra aí no bagulho. Eles vão entrar, relaxa. Relaxa nada ou não, mano? Ué, mano. Parece que tu tá estressado. Tá descontando em mim, né? A gente conhece. Parece que tá revistado não, baladão? Ué, tá falando pra descer com os caras aí e desce aí, né, velho? É, eu não tô entendendo mais nada. Que onda é essa, velho? Pelo menos... Ó, preciso de pelo menos duas pessoas aqui onde eu tô, mano. Porque assim... De dentro, esse vidro a gente enxerga. Lá de fora é meio que fumê, tá ligado? Então eles não vêem nada. Aqui onde eu tô é sucessada. Fica aí, mocada aí. Aí, aqui, ó. A ideia vai pagar pela cabeça do cara ou não? Tá, eu não sei nem o que que tá acontecendo. Pois é, e tu vê que vai ter então. Tá perdido? Pô, eu vim pra negociar a vida do refém, pô. Negociar o quê? Só isso. Mas eu não sei o que é. O que que você quer? Tu não sabe o que que é. Tá aí negociar a ação e não sabe o que que é. Tá, me diz o que que tu quer, pô. Não, não sei. O que que tu veio fazer aqui? Mandando de folgados do caralho tu, pô. Fala aí o que que tu quer então, pô. Me respeita, hein, mano. Antes que eu te dou um box aqui, tá louco? Vem dar noção do perigo? Tá sozinho. Sabe quantas armas tem apontado na tua cabeça? Por enquanto nenhuma. Isso mesmo. Não que você saiba, né? Só mantém. Só mantém. Fica suave. Tem, o que que você tá fazendo aqui? Rosadão. Dois. Tem muito cara da penha rodeando tudo aqui fora, tá? Toma cuidado. O que que você louco tá fazendo aqui, velho? Não tô entendendo mais nada. Isso aqui já tá virando evasia. Que bagunça é essa, velho? Como que é? Roubaram os veículos nossos que estavam ali posicionados, viu? Do outro lado. Não, não. É que tá... Ah, o chão tá engolindo, tá ligado? Entendeu. O sonoro 45 tá comigo ainda. Ah, sua. Vão tá de fora até pensar que é mole viver do crime. Ô, vai. Posiciona só a sua blindada aqui pra fazer o cover. Eu, vai. Mas parece que é onde a gente vai? Os caras da penha quer ver. Eu vou botar o cover lá na frente, calma ali, ó. Ah, se bem que nós tínhamos convidado eles pra ir naquela missão lá, né? Verdade. Você sangueceu os caras de Odisseia aí? Nada, fora de outras pessoas aí. Pude crer. Os caras não têm coragem de tocar em mim não, entendeu? Tem não? Não. Por que que eles não têm coragem de tocar em mim não, entendeu? Por que que eles não têm coragem de tocar em mim não? Tá valendo muito aí ultimamente. É, é mesmo. Quanto você tá valendo? Muita coisa, viu? É? E como é que um cara que tá valendo tanto tá aí, é ogemado aí, perde um monte de sangue aí desse jeito, tudo jogado? Acontece, né? Não é o que a gente tá no momento, é o que a gente tem, entendeu? O sobaro preto não é nosso, né? São bens. Ah, é bens. É, negócio. O bens que você fala é materiais. Passando raio. Entendi. Então não pode estar emocional, se não é, ele fica um ponto fraco, entendeu? Mas como que você tá hoje? Hoje você tá tranquilo? Tá com o ego ferido? Tá suave? Como é que é? Ah, não tenho ego não. Hã? Expulsou alguém da favela hoje já ou não? Não, ainda não. Não? Não, não. Entendi. Quer falar alguma coisa pra ele, ô Klebin? Mano, esse cara desse Klebin é um lerredão, né, velho? Klebin, que nome de tonto, mano. Klebin. Ué. Quer falar nada, Klebin? Eu esperava mais. Não parece isso tudo, não. Depois que você pediu a cabeça dele pra mim, eu achei que ele tava com raiva de ser. Raiva? Tá com raiva não, Klebin? Klebin. Pra mim não é ninguém, velho. Ah, eu sou... Nunca vai ser. Klebin. Só não te matei por respeito antes, porque ele já deveria ter metido uma bala em você, né? Ué, ué, os caras não eram amigos deles, velho. Que que você... Que que você é, ô Sabiá? Dono de muita coisa. Klebin. Dono de muita coisa. Então, tipo assim, tudo que você é se resume o que você tem, que você é dono, é isso? Sim, sim. Que eu conquistei, né? Durante o tempo aí. É por isso que você vale muito, então. Sim. Vai dar uma aplicada aqui no Sabiá. Se tirar essas coisas de você, isso não é mais nada. São coisas além da sua imaginação, entendeu? Hein? Se tirar as coisas de você e seus bens, então, você não é mais porra nenhuma. É isso que você tá falando. Não, entendi. Cada um tem algo valioso pra si, né? Ou consigo. Entendi. Tu não tem algo valioso, não? Tem algumas coisas. Então. Mas não são bens materiais. É isso que não tá... É isso que não tá nem importante, tá ligado? A diferença é que eu não preciso de nenhuma família pra fazer as coisas por mim, entendeu? Diferente de você. Clebinho. Não, calma aí. Deixa eu voltar aqui que eu vou ter que alopecer o tal desse clebinho. Falei demais. Fala uma coisa pra mim, Sabiá. O que você tem na cabeça? O que você pensou? Assim, quando você colocou várias famílias pra vir a sua cabeça? O que você pensou? O que passou na sua cabeça? Fiz até o maluco perder a linha de raciocínio dele, rapaziada. Ah, não, Clebinho. É brincadeira, mano. Ah, mas não dá, mano. Coxa se mantém aí fora? Fui eu, Mavaz. Fui eu, fui eu. Ah, meu clebinho. Puxem. Ixi. Ah, tá. Vi rápido. Achei que era um negócio muito doido ali. Primeiramente, tirar a arma da mão. Tirar a arma da mão, paizão. Nossa, eu tô sozinho aqui. Tirar a arma da mão, chefe. Tá. Isso mesmo. Fala que eu pego. Seguinte, nós tá com o Sabiá ali, mano. Qual que é a ideia? Quer pagar pela vida dele? É importante pra vocês? Toda vida é importante, entendeu? Toda vida é importante. Ah, mas a dele vale um pouco mais, né, colega? Tá procurado pela polícia, não? Então. Isso aí são assuntos da polícia, entendeu? Então, vai querer? Toda vida é importante, como eu disse ao senhor, entendeu? Eu não tô passando como uma vida, eu tô passando como o Sabiá. Tu tem o maior chefe do crime na tua mão, tu não vai ter uma recompensa? O governo não coloca a recompensa atrás dessas pessoas que é procurada pela Interpol aí, não? Lógico que coloca, mano. Tá moscando? Tá, me fala aí qual é a tua ideia. Não. Eu quero saber o que você paga por ele. Seu comando tá aí? Seu comando? Hum. Ele tá sobre uma situação, entendeu? Bastante importante. Mas assim, vou entrar em contato com ele. Entra em contato com ele. Fala o seguinte, ó. Comando, os caras tá com o Sabiá aqui. Tá querendo entregar pra gente. O que esse curioso quer, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não, não, Guri. Curioso não tô, né? É. Se afocha aí do local, cê afocha aí do local, vai. Vai pra lá não, velho. Se afocha do local. Ah. Tá bom, doutor. Só por causa disso aí que tu sai. Ah, sai daí, ô carente. Coleta. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, senão não vai dar uma merda aqui. Não vai dar merda nada não, pô. Fazer alguma coisa aqui, vê se eu não quebre ele agora. Carente, tá de brincadeira. Tá, fala que eu comando aí. Tá, me aguardo um pouco, fechou? Demorou. Fala que nós tá com o Sabiá, me dá um retorno, valeu? Tá, fechou. Só voltar aqui, quando tu tiver aqui na frente eu tô de volta. Certo. Fechou. Ó, eu falei pra alguém ficar aqui e não tem ninguém aqui, mano. Eu tô aqui atrás, eu acho. Tinha alguém aí, por isso que eu não fiquei. Então, mas eu falei pra ficar aqui, mano. Cadê ele? Na área tuba, né? Tu é, canalha? Não, tá, o canalha tava aí. Pois é, canalha, não mostra não, tchau. Ele vai ver o que dá com o comando dele. Pediu, vai esperar. Será que esse vídeo aqui passa, mano? Dá pra matar o vídeo daqui, ó. Ele vai passar a missão pros Penha, eles têm que achar... Quê? Testa aí. Imagina. Ainda bem que não é pra gente. Negócio de cúpula, sai pra lá. Ainda existe essa praga, mano. Tá vazando tudo, BK. Como assim? Pra me testar minha arma? O quê? Fala aí pra me testar minha arma. Ah, vou. Ô. Oi. Ô, o bagulho do baú já agilizou, fech? Então, acho que ainda não, Sagaz. O bagulho vai ser, mano. Se pá, que ele vai entregar pros coxões. Eu não sei qual ideia não, mano. O Deus, tudo que tem no baú. Nossa. Tá ligado? 01, a lavagem do bagulho lá, vai lavar quando? Já vai dar mais uma semana. Tem que ver. Com a tua irmã lá, tá ligado? Uhum, tô ligado. Será que daí ele consegue ver? Acho que não. Onde teve uma guerra na praia, Zerun? Que nós ganhou um bom bagulho doido, tá? Guerra? Batalha naval. Ah, pode crer. O cara falou que nós ia ganhar um bagulho muito doido e um cartão de uma ação nova. Hum, coisa boa. E ganhou? Nós ganhou, só tá faltando um voce de apito lá chegar pra dar o bagulho nosso. Dá um salve aqui no meu mozão, né? Já tô com o salgado. Deu um beijinho na tua namoradinha e deu uns peguinha na... É o quê, Zerun? Já deu uns peguinha na tua namoradinha hoje. Oi? Já? Deu um beijinho, velho, velho. Fala comigo, bebê. Suave? Tá me vendo? Ah. Tá isso, tá toda escateada, velho. Tô te ouvindo meio zoada. Você não tá falando. Oi. Oi, e aí, baú. Tudo bem? Fizendo o quê de bom? Nossa, você tá me ouvindo não? Meu Deus. É, vai todos escateada, velho. Ué, da pinha saiu, boné? Pô, sim. Se for o polícia, ele tá na esquina aí, ó. Tá indo pra aí agora. Pra onde, capa? Acho que ele já falou com o comando dele. Pera aí. Vai, já negociou já? Eu tô falando com ele, entendeu? Porque ele tá em possibilidade, entendeu? De me atender agora. Cara, põe a invadir aqui, morrer. Você já esqueceu o nome da... Ah, tá ligado, né, Marcos? Tá ligado. Nossa, invadir aqui, mano. Nós amassamos, bonézinho. Eles não vêem lá de fora, você tá ligado, né? Eita. Nossa, que essa hora... Seria muito bom ir mais aqui, né? Não seria? Então, os caras não conseguem isso aqui tudo, ó, sério. Tudo, 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 tudo. Não dá pra... Ó, pô, reto. Ó, pô, reto. Ela me deu... O pixel ali que é roubado, ó, zero. Não é, pô, reto. Não, ali, ó. Nessa, ali, ó, naquela parede. É, então o cara consegue matar tudo na reta. Eu tenho visão de todo mundo lá em cima, lá, mano. Só que, tipo assim, se o cara for, ele não vai na reta, né? Ele vai sair daqui, ó. Deve quebrar pra cair, né? A gente vai muito arrolando aqui, o outro só vai tomar, mano. Lá em cima tem muito pixel, mano, ali em cima. Peraí de ver esse negócio ali, parço. Tá falando com o comando dele, moleardo. Como é que tá a situação aí embaixo? Tá suave? Tá, Mac. Aí, aí, com o PM aí, tá suave? Tá tido. Ele tá falando com o comando dele aqui. Aí, só pra ele esperar aí, rapidão. Tá vazando o teclado? Eu sei que tá vazando. Não fala do meu áudio, não, por favor. E aí? Tá. É, vamos lá. Você chama o Sabiá, certo? Não, não, besta. Rakele. Rakele também? Não, o Sabiá, né, cara? Tá, vamos lá. Pra gente tirar o Sabiá daí. O senhor pretende o quê? Eu quero saber o que é que o senhor quer. Porque assim, todo mundo tem um valor, certo? Certo. Eu quero saber qual seria o seu valor. O que você ormeja, o que é que você quer. O que você pretende. Porque aí você me dizendo quais são seus objetivos, pode chegar em um censo. Dá tudo certo pra ambos, entendeu? Tá, calma aí. Espera um pouco aí. E aí? Enquanto isso, vamos conversar com o outro lado. Como tá a vida? Ah, melhor é impossível, entendeu? Não era Gat? Agora é Cote? Agora é Cote. Gostou? Gostei não. Por que as ETR tá preta? Então, vai ter uma alteração aí, entendeu? Por quê? Estamos aguardando nossos empregadores fazer a alteração dos adesivos, entendeu? Por quê? Oi? Por quê? Não, porque teve uma mudança, entendeu? Teve uma mudança. E eu autorizei? A tua equipatura. O senhor autoriza? É. O senhor é o quê? Eu tô perguntando se eu autorizei. Se eu autorizei, já cancela essa mudança aí. A partir de hoje não é mais... O senhor é o quê, então? Não merece que fosse o Sinal, malandro. O senhor não é porra nenhuma. Eu toquei na polícia, entendeu? É um bandido aí que tá negociando a vida de um refém. Só isso. Demorou. Então, você quer saber o quê que eu quero? Isso. Deixa eu pensar. Que arma é essa? Essa arma é restrita do policial. Não é. Então, por que que tu pergunta o quê que eu quero? Não. Quero saber coisas que estão ao nosso alcance, entendeu? Isso aí não tá ao canso, não? Isso aqui é policial, pô. Isso aqui tem registro, entendeu? Tem tudo. O que que tem a ver? Registro, pô. Acho que nós conseguimos... Essa funciona. Eu presto um esclarecimento, entendeu? Se essa arma sumir da minha mão aqui... Eu garanto que você falar com o comando aí, troca da vida dele. A gente negocia um lote dessa arma. O que que você acha? Um lote dessa arma? Umas 30, mais ou menos. Não rola? Não rola. Tem milhões de... Lote de arma... Essa aqui? Não rola. Não rola. Não rola. Então, me fala o que que tá no seu alcance, irmão. Porque se eu pedir, você não vai conseguir. Então, ó... É só você dizer o que que você tem no meu alcance, irmão. Uma coisa que pode... Que pode, assim, te ajudar bastante. Ah. Porque tu é desse mundo aí, certo? Ah. Não entendo muito bem, mas... Pô. Tu desenrola tudo aí. Tu sabe aí os meios. Ah. É o seguinte. Eu tenho vários Rolex de ouro, certo? No baú. É de brincadeira, né? Você tá rindo. Ah. Fala, continua. Rolex de ouro, certo? Certo. Direto da fábrica. Tudo no baú. Vale quanto isso aí? Pô, vale o dinheirão. Caralho. Tu sabe que Rolex é tudo... Tá ligado os preços, né? Então, assim, a gente aprendeu aí de uma mercadoria. Pô, negócio... É incinário, velho. Hum. O valor é imoral. Hum. E quanto você tem? Então, eu tenho que ver... Cinquenta e cinco. Tá de sacanagem, né? Tem que fazer aqui uma negociação. Vê, e quantos tem aí? Mano, vai fazer a pena, velho. Como eu te disse, tô sozinho negociando aqui porque toda a vida do refém é válida. Ah, sério? Tem que ser pelo menos um? Então, eu tive que me deslocar da onde eu estava fazendo curso interno pra poder estar aqui negociando pro senhor. Então, eu tenho que verificar lá. Tem que verificar, né? Eu posso trazer até outras ofertas pro senhor. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá, certo? Eu vou verificar o que eu tenho, o que é que eu posso. Entendeu? Tem que oferecer e volta aqui. Vai lá. Chego já. Vai ver com essas ideias de negócio de Rolex. Vai ver com essas ideias de Rolex aqui eu nem quero. Papel reto. Negócio de Rolex, mano. Se ele me der mil Rolex vai dar 150 mil, mano. O que que eu quero com... Oi. Ei, bão. Oi, oi. Meu Deus, você não tá me ouvindo, parça? Eu tô. Agora eu tô. Nossa, você é toda sucateada, tio. Tá louco. Não, não, não. Agora eu arrumei. Agora você arrumou. É, porque... Meu Deus do céu. Os outros... Mas isso tá... Sabe bem que uma vozinha doce hoje. Ei, você tá suave? Ei. Meu Deus do céu. Ah, nunca. Eu não entendi o que você falou. Eu plantei... Você tá suave. Tom, e você? O que você tá fazendo? Tô bem... Dando uma sugada aqui na cabeça. Que ele, moleque? Poxa, não, ó. Mal bom, parça. Tá vendo o meu carro? Não, mas demorou. Eu tô... Vai, tô de bobeira. Tipo assim, eu não tô de bobeira agora, mas daqui a pouco vou ficar de bobeira. Aí se você tiver suave, a gente pode desenrolar algum bagulho. Demorou? Sim, vamos tentar. Vamos ver como você tá. Mas aí, pô. Vem pelo pego. Mas pelo visto, né? Você tá bem assim, né? Vem, eu tô aqui com o pessoal na praça. Não, não. Estaria melhor com você. Ah, que dia, pô. Vai me iludir mesmo. Ah, não tô te iludindo. Os papinhos aí. Eu aqui na moda saudade, tá ligado? Fiquei dois dias, eu saio louco. Minha novinha, da vozinha doce. Tá falando? Cheio de saudade. Saudade, né? Pode falar. Lógico que tá lá, lá. Ele mexeu com o meu core, entendeu? Meu coraçãozinho. Mas suave. Quando você tiver de bobeira aí, me dá um salve, então. Eu daqui a pouco devo terminar, gente, e vê um bem bolado aí. Demorou? Peraí, aí você vem aqui na... Tá, tô com... Tô com o pessoal aqui. Que pessoal? Deixa eu te apresentar uma pessoa. Vixe. Da onde essa galera aí? Não, não. É... É minha família. Ó. Peraí, que louqueta, hein? Não, demora então. Fé. Valeu? Tá, tchau. Beijo. Beijo. Mano, toda sucateada, rapaziada. Não escuta nada que eu digo. Tá louco. E aí, doutor. Ué, cadê os... E euzinho lá, os esquisitos já foram embora, já? Já ralou. Pode crer. Ele foi lá ver o que que ele consegue lá, viu, meu querido? Mas qual vai ser a ideia? Vai entregar ele pros coxos mesmo? Ou só quer ver a oferta? O que que ele vai oferecer pra você? Ele falou que é lá no... No departamento lá, ver o que que tinha disponível. Entendi. O rapaz ali tava tentando falar com o comando da polícia, não tava conseguindo, você acredita? Ele tem o número do comando da polícia. O... Sabiá? Uhum. Não, né, Gabi, não. Pelo amor de Deus. Então, você salve. Ah. Entendendo. Aí, Chubot, tu tem um bicaminhão, viu, bigodinho? Pra tu tirar todas as coisas da minha favela, valeu? Haha. Da sua favela não, agora é nossa, comédia. Chubot, tu tirar todas as coisas de lá. Nós vai dominar aquilo ali e aí de quem tiver lá sem nossa autorização, fechou? Já perdi uma vez, né? Pô, ia ser uma pena. Perdi uma vez pra quem, mano? Tá querendo coach punk aqui na favela? Pô, tá querendo coach punk aqui no cativeiro? Não, bigodinho. Tô confundindo os lugares. Não, bigodinho. Não, bigodinho. Não, bigodinho. A partir de hoje a favela é nossa, irmão. Você não tá entendendo? Fede com a minha, bigodinho. Você é inteligente, valeu. Fica esperto aí, viu, malandro? Tá aqui, ó. Mano, você não tem mais nada lá naquela favela. Esqueça, fião. Vai te entregar com os coches e vai rodar no bagulho e ferro. Valeu? Tô bem tranquilo. Aham. Eu dei o sorte que, mano, o patrão não tá deixando te matar. Senão ia ser só no pote aqui, ó. Nunca mais. Bigodinho, eu te dei fugir dois pneus, bigodinho. Tá um fracassado, valeu? Me deu o quê? Eu dei fugir dois pneus furados, ó. Moleque, você deu pulga de reta com nitro, você tá achando que é bonito? Papo reto? Vai meter dessa. Ele tô com quatro pneus infernáveis. Vai meter dessa, vai meter dessa. Puga de reta com nitro. Meu Deus, cara. Meu Deus. Fugiu com nitro e foi pego parado. Isso que é foda. No dia que você tiver capacidade pra me dar uma fuga sem ser de reta, a gente conversa, chefão. Fácil. Brincando. Aham. Fácil. Troca comigo nem na bala, vai trocar na fuga. Tá aposentado. Obrigadinho. Ai, ai, irmão. Tem sorte que eu não posso te matar, velho. Esse é uma coisa pra minhas mensagens? Oi? Ó. Vou ver uma água aí, rapidão. Tá. É. Sem aliança. Fica adindo pela parada. E atividade, né, chefão. Tá calminho, brincando, né? Pois é, ele tá feliz, né? Tá certinho, pô. Tomou um tecão aqui, ele vai ficar contente rapidinho. E, Coru, caçar pra esse cara aí logo, velho? Tem água aí, não? Então, né? Tô querendo alguma coisa. Tô querendo ganhar. Porque só um tiro, eu tô aqui perder a bala. Vê se aquele otário não tem água ali, não. E tira dele, pô. Vê se aquele otário não tem ali que tá algemado, não. Vê se aquele otário não tem, tira a água dele e toma, velho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Quem que é? Ah, eu acho que do lado aqui. Pode tomar a coisa daquele otário ali. Pode continuar uma comida também? Ó, amigo, acho que uma bola de fire mata alguém. Quer continuar uma comida também? Mata não, Bê? Dá uma dessa aí pra mim não, não na maldade, assim. Muito bom, mano. Passar uma comida dessa pra mim aí, Zé. Vai me arrumar uma boa? Que? Vai me arrumar uma boa pra nós fechar esses quatro e pá? Que? Comida eu tenho, comida eu tenho. Do chapéu aqui atrás. Vai me arrumar uma boa, tu? Oi? Vai me arrumar uma boa? Ah, vai, eu tô sabendo que você que tá com a boa. Tá louco, pra nada. Ainda vai ter que fechar uma parceria aí, sinistra. Algo que os policiais queriam dar relógio, nem compreendo isso, velho. O que que eu quero com o relógio? Quer a garrafa? Tá suave, pode ficar. Rapaziada, vamos bater seis mil likes aí, família? Ô, deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão. Mantenha aí, dois minutos. Deixa o like aí, vamos bater seis mil, tropa. Geral. Faz a boa, cinco é ação, mano. Bora, bora. Tchau. 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 Tem aliança no dedo Cada dia da semana Toma, toma, toma O polícia voltou aqui A polícia tá indo pra porta, esperando Tiga, tiga, tô indo Você é louco, vai Olha isso, mano Eu fui ele pegar um lanche Vocês me abandonam, vai Que que é isso? Tô sobendo Vou decorar o caminho disso aqui Ficou Maria já fez uma pipoquinha pra mim Uh, chuchu, beleza Rapaziada, cadê os likes, mano? Vamos bater, você escapa Conhece a prada do hospital? Conhece a prada do hospital? Ela fala Maria Nossa Nossa Ficou que eu gostava Ótimo Moral voltou pra tour aqui Hum, fala aí Fala comigo Tudo bom? Tá, então Vamos lá Eu verifiquei certo lá E assim A gente vai fazer uma coisa Que Não temos muito Costumo de fazer Que é o que? É retirar Dinheiro que tinha lá Que não é registrado Correto? Quanto? Tá, então Pela vida do Sabiá Como ele é muito importante Pra o senhor E muito importante Pra mim também Eu vou te dar 50 mil Você quer tomar um tiro Na cara, seu Merda Você acha que tá falando Com seu pai Cidadão Seu filho da Gostei Mas eu não sou É sim Fala Então, Cidadão Ficou com o celular Na mão E aí Pô, alô Entenda Ficou com o celular Isso aí Faz brincadeira, né, mano Então Assim Eu até pensei Em te dar Os revostes Entendeu? Que é isso, rapaz Que é isso Tira o dedo da minha cara Ó, veja só Fala Fui verificar lá, certo Só que assim José Hildo Ixi, meu mic começou a chear Fez a limpeza Febrei o mic Levou pra outro departamento Febrei o mic Levou pro estado Aí tá sob a apreensão Então Pô, a gente perdeu o acesso Totalmente As coisas lá de valor O que aconteceu, véi? Tá enchendo muito rápido Entendeu o nosso baú Infelizmente a gente Tem que estar esvaziando Espera aí Vou tentar cumprir Mas assim, ficou o dinheiro lá Entendeu? Que foi esse dinheiro E eu vou ser bem sincero Oi O que eu tenho aqui Que eu posso te dar Nossa, meu mic tá cheando Todo o dinheiro aqui Que tem no baú Cento e nove mil reais Oi, oi, oi Nossa, tá cheando, véi Ah, ah Nossa, meu mic tá cheando Parou Então Tô sendo bem sincero contigo Certo Não vai acontecer nada Polícia não vai vir aqui Não vai intervir em nada Vou deixar vocês aqui de boa, certo? Vocês vão seguir a vida de vocês Sabiá sai comigo Você sai com esse dinheiro E tá tudo certo Não sei quem é você Não sei quem é os pessoal Nossa, esse cabelo é uma merda, mano Entendeu? E a gente sai todo mundo feliz Todo mundo certo Tá cheando ainda, véi Tá incomodando muito? Tá bem pouquinho, tá ligado? Hum Cento e nove mil Você tá falando sério? Jura você Tô falando sério mesmo Seríssimo Não, mano Nem me interessa não Seriamente Então, você tá dando assim Não é questão de dinheiro de pinga, pô A questão é o que a gente tem, entendeu? Não é questão de dinheiro de pinga Porque, pô, infelizmente, velho Mano, se tu quiser, parça A gente vai fechar em um milhão aí, tá ligado? Tô nem zoando Menos do que isso aí, não dá não Isso é um absurdo, pô Isso aí é um absurdo Ah, não, mas eu vou falar pra matar ele, papo reto Não Vai matar ele Não, não, vai matar ele Não, não, vai matar ele O cara aqui já tô nervoso já Não, não, não vai, não vai Segura aí, segura aí Dile que se telefona aí Dile que se telefona aí Não, não vou desligar não Vamos conversar, cara Aí, papo reto O cara tá me tirando pro otário, tio Tá querendo pagar cem mil aqui na cabeça dele Eu não vou, tá ligado? Cem mil? Exatamente Não, não, vai matar ele Segura aí Cem mil, suja ainda Ele tá de brincadeira Você não quer vir conversar com esse cara aqui, não? Ele tá me levando na brincadeira Na sacanagem, chega aí Tem agora Será que ele vai vir sem máscara? Pode explicar a situação aí, perió aí, mano Já não tô pra palhaçada mais contigo, não Zé Ruela Deixa eu ver aqui, velho Oi Nossa, é pior que tá Eu não achei aqui Oi 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 Oi, oi, oi Não, parou de chear Glória a Deus Já não faço mais repetição dos dois Não é a negociação, não sou eu e você? Que porra é essa que tu tá botando outra pessoa aí? Deixa eu ver aqui, negociar Fala a boca Baixa a bola Tá achando que é porque tem gente aí que não teve sobre o custode de vocês aí Baixa a bola Baixei Levantei Fica abaixo de novo? Uma necessidade Patrão, tá vindo conversar aí, mano Já me estressei contigo já Tem ideia não Fechou? Fechou Comigo agora é só matar o menor lá em fé É Traz aí o que manda aí Igual você que não é o comando, né? Da guarnição, lerdão Pois é Pois é Teve que pedir autorização Isso é um comédia Autorização de quê, cara? Autorização de quê? Tem pinhão, entra lá Conversar com o teu Superior aí Ele veio sem máscara Gostei Esse aí que é o rapaz? É mesmo Ele veio sem máscara Tudo bom? Como é seu nome? Como é seu nome? Pergunta de idiota, mano Eu negocio com o outro, tá ligado? Então, a questão aqui não é negociação A questão é a seguinte A gente tá com um rapaz Onde Ele Creio eu Que ele tem um valor precioso Pela polícia Por quê? E pelo que eu sei Ele já trocou algumas informações Com o comando Não sei quais tipos de informações Não sei se eles são sigilosos Se ele prometeu alguma coisa Para o comando Mas eu acho que ele quer Ele quer novamente Conversar com o comando Não sei se você pode ajudar Ela a fazer esse contato E te falar a verdade Te entregar para você Nas mãos Um líder de uma comunidade Que você quer me dar 100 mil E de uma Tendo de uma natureza desprovida Eu acho que temos um problema aqui, certo? Eu entendo, certo? Eu entendo o que você está querendo falar Mas assim Eu quero que o senhor entenda meu lado, certo? Eu expliquei para o Para o cidadão aí Que estava negociando, certo? Que o quê? Existe um rapaz aí Que ele Ele presta serviço ao estado, certo? E ele faz a limpeza do nosso baú Diariamente, certo? Todos os artigos Que são aprendidos Todo material E assim Mão educado, né? Além de bandido É mal educado, né? Você? E você é o quê? Professor de etiqueta Ou policial? Hum Pode falar É do bandido, tá ligado? Ah, do bandido Tem que dar, sabe o quê? É burro, caralho É peso não Porque se eu te pegar Tu vai ser peso, né? Acho que tu com essa vozinha de tiozão aí Pode ter banal no campo de você Tiozão o quê, caralho? Tiozão o quê? Tiozão o quê? Lerdão Tem alguém na parte de fora? Pazentivo Eu tô aqui Do lado dos garros Eu preciso falar com o seu comando Nesse momento A partir desse momento Eu consigo Vai lá, pião Chama o comando Que tu não sabe negociar bosta nenhuma Então, o comando Ele tá sobre uma situação aí, entendeu? Que tá Geralmente ele realmente Não, eu consigo Eu consigo entrar em contato com a mensagem Pede pra ele tirar o celular dele de novo Certo Seguinte, me passa o número desse teu comando aí Não, eu vou passar pra lá Passa o número do comando, pião Pião é o senhor, né? Tá vindo outra pessoa negociar do seu lugar Você tem que ficar no seu cantinho aí É Tanto que tão querendo teu comando E não você, né? Não, faz parte, né? Polícia tá ruim porque você tá nela Com certeza Já tá mais que certo Ainda bem que você sabe Ele é tão pião que ele não pode nem ligar pro comando dele Tem que trabalhar via mensagem Ah, você é um comédia, cara Papo reto Nem teu comando te respeito É pra você ver Como é que o senhor sabe? Eu sei O senhor é muito bom, sabe? Ele não pode ligar pro comando As invernas Ah, é Não, atrapou, vou fazer uma sacanagem aqui Opa, furou Aí é sacanagem Aí, aí, vocês estão de sacanagem, porra Ah, tá de sacanagem por quê? Eu zerou Tá de sacanagem, porra Achando que aqui tem moleque, caralho Sacanagem por quê? Eu tava tirando aqui, porra, na viatura Vem negociar uma boa aqui E vocês querem fazer meter o louco assim Não é assim nada nessa porra não, caralho Vocês estão achando que é porque vocês têm reféns Que vocês estão podendo fazer tudo, caralho Baixa a bola, porra Você tá nervoso, cara Porra, controla os teus pinhão aí, cidadão Calma aí, cara É assim que funciona não, porra Calma aí, cara Você ficou bravo? Por que você tá bravo? E se eu furar outro pneu, vai dar o quê? Hein? Ficou puto, trapa Tem barque de TM rodando aqui, porra, pra gente Pegou mais uma vez Ah, esse tá de sacanagem, aí, aí vocês estão de sacanagem Ah, esse tá zoando, foi Vocês estão de sacanagem, porra Que porra é essa aí? Que porra é essa aí? Que porra é essa aí? Segura a emoção aí, segura a emoção aí, chefe Tá achando que a gente é super Nani, porra? Caraca, padrão, ficou bravo É, realmente E agora? Porra, Doutor, sério mesmo? Acho que não tem que ter o caminho, né? 100 mil é brincadeira, hein? Não dá não, porra Não dá não 100 mil pra negociar é sacanagem Deixa eu ver se alguém tem o número do comando aqui, velho Algum de vocês tem o número do comando aí? Acho que a gente era... Isso Acho que a gente era o F FJ, sério? Aham, ele deu que até a UAP Ele foi dormir? Foi O que é? Tá cansado Fala o caminhão, tá aí Me? Pô, tem lugar pra enxergar o ali em cima ou não? Pergunta pra ele aí, vê se tipo em algum lugar Vê se ele consegue lembrar pra passar pra gente É o que agora? Calma aí, acho que eu sei uma pessoa que tem, pera aí Como é que tá aí, mano? Ué, o lá de baixo tem Alinha tá ocupada Quero Preciso falar com o tio Conseguem fazer a função Tá me ligando de anônimo Sou eu É o seguinte Então vou desligar, tchau Não Ah, qual é a cara? Será que ela não sabia que era eu? Ela identificou não? Sou eu, caninho Fala, fala, feixe Você não me identificou não? É? Você não me identificou não? Não, o que você quer? Fala comigo Ô, você tem o número do comando? Você quer algum número do Regis? Do como Regis? Regis É Regis? Mano, preciso falar com ele, parça Tá ligado? Preciso falar com ele, parça? O que aconteceu, parceiro? Ah, segredo, tio Se você não me contaram, você faz o número Vai, faz a boica, ele Rapidão, mano Ah, se você não sou um fofoqueiro Porra, viado fofoqueiro Você não quer me contar o que aconteceu Ainda quer me pedir? Mano, nós vai Nós vai fazer uma sacanagem aqui Com o Mano Sabiola Entendeu? Ah, entendi Entendeu? O que aconteceu com o passaralho? O que? Caralho, o que aconteceu com ele? Tá, depois eu te conto Me passei o número dele Rapidão, é coisa que divida o morte Vai passar? Não Passei, passei Ah, chateou o Riga, zero Nossa, ele ficou bolado Nossa, o FJ foi de QTA Deixa eu já falar pra ela Que não vai dar pra entregar o cachorro hoje Mano, eu tô vendo a Tia Ju aqui do outro lado da rocha Que ela tomou um chá agora Oi, oi Ô, pega a visão O moleque foi dormir de novo com o Tiririca Você acredita? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ele fez alguma coisa aí, vou te ajudar Uma porra que eu tava dentro do blindado Como é? Se ele tava com o Tiririca? Não Quem está com o Tiririca? É um amigo meu Aí, tipo, tá na casa dele Só que ele foi dormir de novo Eu esqueci, tá ligado? Mas qual dos amigos? Eu uso o GG O Valvaldão O FJ? É Tá, então Suave Manda, ele tá cuidando bem dele? Não, não, pô Ele matou o cachorro Ah, nem Milena, pô Ué Falou que deu até um passeio com ele hoje Pra ele não ficar muito triste Ai, que fofinho Cuida melhor do que você Tá bom, amanhã então eu te faço ele Fechou? É, se eu não estiver aqui Eu vou pedir pra alguém pegar contigo Não ia ver mesmo Eu vou passar o seu nome Como é que é a frase lá no Instagram? Último dia de plantão Depois disso só o carnaval Inclusive, bom carnaval pra você Se cuidar Feião, viu? Papo reto, mano Papo reto Poxa, feião que amor Feião, feião O que, Leda? Eu achei feião Mas é isso Fé, fé, fé Mas eu não quero te agradar não, pô Não, né? Todas querendo ir para mim Postando foto no Instagram Não, né? Não, né? Ih, meu Deus Suave, suave Quando que eu fui atrás de você Desde que a gente acabou Tenham dívidas aqui pra resolver, tá? Tchau Tchau, beijo Pô, aquela RS6 ali, né? Da penha Manda o número Aí Preciso Oi Tá perguntando aqui se tu quer se despedir do merda aqui Vai matar ele, vai matar ele Vai, vai Peraí, tô descendo Tá, vou avisar, manda ele Fala, garoto Me arruma logo o número Senão vai dar merda aqui Não tem o número Deu o número do Viga Não Mas o Viga, eu estourei os dois pneus do carro dele aqui Ele ficou bravo e deu QTA Tá suado Quer tentar resolver com ele? Não, o Viga deu QTA Falou que não era Super Nani Ficou todo tilt aqui Você tem o contato dele? Mano, eu estou com medo do meu contato do Viga Hã? Do Viga? É Não, mas não quero o contato do Viga, não Dia do comando, mas tá suado Ele pode arranjar do coronel, porra Não, mas ele não arranja eu, não Esse cara, ele é... Ele é chucro Demorou? Fé Vou tentar arrumar aqui pra tu Tá, fé Visão, vai matar do... Poxa Ué? Então Parece que o rapaz pagou aí a cabeça dele aí Estou levando lá pra ele ser executado pelo pessoal Pelo pessoal E aí eu quero saber se vocês querem se despedir dele Porque daqui acabou Não vai ter mais Sabiá Não vai ter mais Dono do Morro da Liberdade A partir de agora aquele morro vai se tornar uma depend... Por enquanto independente Até eu ver o que eu posso fazer com aquele espaço E aí agora vocês podem participar lá pra favela de vocês Pelo cuidado de vocês Onde é vocês que estão Onde vocês fazem tudo Mas é aquela Sempre tomem cuidado com o que vocês fazem Tenho certeza que vocês vão cuidar com o que vocês que dão do morro E agradecer a vocês aí Todo o serviço Cara, que vai matar o Sabiá? Todo o serviço que vocês prestaram pra gente até esse momento Mec, mec É isso, vai matar então o passarinho É, o passarinho não vai mais voar É nóis então, Passarex Vou dar um carinho nele aqui Cala um pouquinho todos os infernos Até engasguei Acho que eu bati num fone Pede pro pessoal que for passar ele aí Dá duas balas, mano Pra ter certeza que essa praga morre mesmo Só pra não voltar mesmo Que mundo é esse? Eu tenho certeza que se eles colocam até fogo no corpo É, não vai deram Franga passarinho vai ficar Então Mas é isso, senhores Obrigado por aproveitar a comunidade de vocês E me convidem pro bailão qualquer coisa É, é nóis então, chefão Valeu 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 Eu tenho certeza que ele não vai matar o Sabiá Ai, nova casinha, amor Foi aí Se me ajuda a levar ele lá Não dá pra gente matar ele Sei lá, hein Ele vai levar pra matar? Então, mas tipo assim Será que vai matar mesmo? Essa é minha dúvida Tá ligado Não sei Acho que ele, né Aí está, tudo bem Mano, pega a visão, rapaziada É, vai ter que tentar esvaziar o baú aí Tá ligado? Se já quiser ir adiantando aí a fileira de vocês Cada um pega a sua fileira E boa Ué, a pergunta é o que tem É